Ela não ligava no começo da estrada, agora eu tô na caminhada Ela não para de ligar Ela não para de ligar DZ-0119SP Chama se quiser, vai pegando fogo, vai mirando chaminé Chama se quiser, vai pegando fogo, vai rodando o fundo Vai rodando o mundo Eu vou be back in Eu vou be back in No meu telefone Negação dessa madame Não me ouvi que eu sou dame Tipo a primeira de tantos Nunca foi tão fácil assim Lactifaz e Tiffany's Coleciona amor e sim Todas rebolarem Gata não nega o desejo E eu não vou negar que eu não te nego um beijo Não me diz que eu sou o primeiro Que eu conheço, quem joga pra você é o tempero Cê é lindo eu gosto mais Cê é uma bica e gasta pós Grande bunda, pés demais Senta não me deixe Ela não ligava no começo da estrada Agora tô na caminhada Ela não para de ligar Ela não para de ligar Ela não para de ligar Ela não ligava no começo da estrada Agora tô na caminhada Ela não para de ligar 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 O que é isso?